Aruanda Aruanda Chegou O mar Separou Senhor Meu senhor Nego Tudo deixou É quanto que nego tem É quanto que nego tem É quanto que nego tem Na casa grande Tudo é alegria Na casa grande Tudo é festança Na cesala Nego chora Chora Que nem criança É quanto que nego tem 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 Aruanda Chegou O mar Separou Senhor Senhor Meu senhor Nego tudo deixou É quanto que nego tem É quanto que nego tem É quanto que nego tem Na casa grande Tudo é alegria Tudo é alegria Na casa grande Tudo é festança A senzala Nego chora Chora Que nem criança É quanto que nego tem 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 A Aruanda chegou, o mar separou, senhor, meu senhor, nego tudo deixou. Na casa grande, tudo é alegria, na casa grande, tudo é festança, a senzala, o nego chora, chora, que nem criança. A Aruanda chegou, o mar separou, senhor, meu senhor, nego tudo deixou. A Aruanda chegou, o mar separou, senhor, nego tudo deixou. Aruanda chegou, o mar separou, o mar separou, o mar separou, o mar separou. O que é isso?